Até 2015, o uso de extintores de incêndio era obrigatório em todos os veículos. Mas uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tornou facultativo o uso do equipamento em veículos de passeio particulares. A obrigatoriedade do extintor ficou valendo apenas para veículos que fazem transporte de passageiros. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, no ano 2000, dos 2 milhões de sinistros cobertos pelas seguradoras de veículos brasileiras, 800 foram incêndios. Em apenas 24 casos, os extintores foram utilizados. A proposta que veio da Câmara pretendia voltar a incluir o extintor entre os equipamentos obrigatórios de todos os veículos. O relator, senador Stevenson Valentim, deu parecer contrário à proposta. Não existe uma estatística como existe do cinto e segurança. 45% para quem está na frente, 75% para quem está atrás, encosto e cabeça para não quebrar o pescoço. São critérios de segurança, itens de segurança que foram comprovados a sua eficácia para a vida da pessoa. Já o extintor não foi comprovado que defende a vida, e sim defende o patrimônio. O senador veneziano Vital do Rego apresentou um voto em separado pela aprovação do texto. Infelizmente, em se tratando da vida das pessoas, não podemos deixar que o uso dos extintores de incêndio veiculares seja facultativo, ao meu ver. Como a obrigatoriedade da presença do extintor envolve custos aos proprietários dos veículos, muitos têm deixado de adquirir-los para evitar gastos financeiros adicionais, convenhamos, bem modestos. Foram muitos argumentos contra e a favor da volta do equipamento nos carros. Eu mesmo, com a minha família, em um momento onde o extintor não só ajudou a salvar vidas, como também o patrimônio. Portanto, eu, nesse caso, acompanho o senador veneziano. Os Estados Unidos é simplesmente livre e voluntário. Por que eu estou dizendo Estados Unidos? Não é porque o nosso presidente gosta de copiar os americanos. Mas os Estados Unidos é uma referência em modernidade, uma referência em cuidados com a saúde, com instituições muito duradouras e estruturadas, com relação a qualquer tipo de problema no que diz respeito ao perigo, à saúde das pessoas e à vida. Não vejo a necessidade de ser obrigatório. Mas prevaleceu o voto do relator, contrário à proposta, que será analisada agora pela Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor.